Ai, que delícia, cara Que vai ser isso Puta merda Acabou, lavurra Devagar, capitão De outro jeito você vai ficar mal acostumado Mas o Sarkov vai querer ganhar Acabou, cara Linha 9-0 com o Orly Vai ser fudido Da vida pros caras, mano Eu tenho que tomar cuidado Que esse avião é meio aboiolado Você não pode fazer determinadas Olha lá, puta merda, velho De novo, cara Você tá vendo Eu não fiz nada Pra quebrar a asa, cara O piloto é mais resistente que a asa Não dá pra entender Cara, não dá pra entender O que tá se passando com esse avião Não tá dando pra entender, bicho Ele é de bambu? Ele é de bambu? O que que a gajinha tá fazendo da vida, mano? Com isso A4 A4 A4E0 É, só pode Não dá, velho Não dá Não tá dando pra entender, não Isso tá feio Ah não, mas ali Acertaram uma rajada de ar Na tua asa ali Não, eu vou ter que procurar saber O que que é isso, cara No treinamento No treinamento Eu perdi uma vez a asa, sim Pô, mas segunda vez em partida, velho Que eu tô só tentando subir o avião, cara Pergunte pra gajinha lá no e-mail Se ele, boa Porra, isso tá parecendo um peido de velho A metralhadora do H1G, velho Ah, mano Sem noção, cara Sem noção nenhuma Pensando, caralho Vou botar pra fuder na partida aqui agora Porra nenhuma A natureza te pegou